Oi pessoal, tudo bom com vocês? Gente, eu tô ótimo. Tô feliz porque voltou o calor e no calor as coisas tudo muda, né? O vídeo que eu vim trazer hoje, gente, é assim. Um monte de vocês pediram pra eu trazer a receita pra curar espinha. Fubá traz receita pra tirar espinha. Fubá cumpre o calor das minhas espinhas. Fubá o que que eu faço com as minhas espinhas. Esprema. Não, mentira. Ó, eu nunca fui uma pessoa espinhenta, gente. Nem quando eu era mais novo. Olha a minha foto pra vocês verem quando eu era mais novo. Parecia um gnu. Era só zóia, orelha e peixe. Eu já não era o estouro da beleza. Imagina ser tudo espinhento ainda. Graças a Deus eu nunca tive bastante espinha. Era uma ou outra pititica aqui na tirinha ainda. Então eu nunca sofri com isso. Mas como eu gosto muito do seis, eu casei uma receita na internet que a mulher diz que sai tudo nas espinhas, Fubá. Que é passar, já seca. Se passar duas vezes por semana, você nem vai ter espinha a mais. Então eu vim doar o meu rosto aqui pra nós testar essa receita. Vou passar na minha cara e vou falar pra vocês o que que eu sinto, Fubá. Enquanto isso eu ensino o seis. Daí vocês testam na sua casa e depois vocês contam pra mim, tá bom? Bom, vamos testar essa receita pra espinha aqui, Fubá. Você tem espinha também? Você conhece quem tem? Sua cara tá parecendo um choquito. Você não pode ver o espelho que você já para espremer as bolinhas? Então essa receita diz que vai ajudar você, Fubá. Vou testar e vou contar pra você o que que eu tô sentindo. Mas antes de tudo, se inscreva, Fubá. É só clicar aqui, assim, ó. Apertou o vermelhinho e já tá escrito. Quem já tá escrito, aperte o joinha. Aperte o sininho também pro YouTube avisar vocês quando tem vídeo. Se bem que parece que não tá avisando, né? O YouTube tá jaguara. Mas aperte, Fubá, por fim das dúvidas. E vamos arrancar essa espinhada do rosto. Bom, primeiro de tudo que a mulher falou, diz que tem que lavar o rosto. Então eu vou colocar aqui meu negocinho de lavadeira, pra puxar o cabelo pra trás. Pior que eu já tomei banho hoje. Era pra ter feito esse negócio antes de tomar banho e Fubá do céu. Mas não lembrei. Então eu peguei um pouquinho de água aqui no canecão. Vou moear o rosto aqui. Que eu vou lavar aqui junto com vocês. Pra vocês verem que não tem segredo. Ó, vou moear aqui, ó. A mulher lavou o rosto dela com sabonete Dove. Olha que chique, gente do céu. A sorte que vocês mandaram o sabonete Dove pra mim. O meu tá aqui, ó. Pela metade já. Tá certo que é só pelo de rego aqui? Mas isso aqui eu uso só pra lavar o rosto. Eu não sei o que com pelo de rego veio parar aqui. Ela passava assim, ó. Passou o sabonete no rosto. Ela disse que tem que ser o Dove. Porque diz que o Dove não resseca a pele como um sabonete comum. Quem tem televisão já escutou isso. Mas eu tô fazendo igual a moça. Ai, meu Deus. Por que que eu ia dando zói? Ela passou assim, ó. Eu já fiz uma receita aqui, Fubá, ensinando a fazer um sabonete líquido Dove. Você deu uma olhada aí depois. Não ficou o melhor sabonete do mundo, mas deu uma olhada pra ajudar eu. Mas depois desse vídeo. E daí ela fez assim, ó. Ela esfregou. Que era pra juntar espuma na cara e disse que era pra ir arrancando a impurezas. Esse sabonete Dove, gente do céu, não faz espuma. Porque a gente que é pobre, parece que a gente não acredita que as coisas limpas se não fizer espuma. A espuma e a pobreza caminham junto. As vizinhas da mãe fazem sabão lá e mostram pra mãe. A mãe olha assim e fala assim, não espumou, não tá bom. A mãe fala que coisa boa é coisa que espuma. Bão pra mãe deve ser boca de cachorro louco, né? Não, mentira. Bom, a moça passou bem assim, Fubá, ó. Lavou tudo, espregou com os vão dos dedos. Com os vão dos dedos, não é pra meter a unha. É só com os dedos assim, movimentos circulares. Ela falou que a pele vai absorver os nutrientes do Dove. E a parte do sabão vai arrancar tudo a oleosidade. Que é isso que nós queremos. Bom, depois que fez assim, Fubá, daí a mulher enxagou. Eu vou lá enxaguar e já vem. Espera aí. Pronto, já enxaguei com água fria. Tirei bem, Fubá, tudo as impurezas. Olha, o bom de lavar com esse sabão da Dove é que a hora que a pele da gente seca, fica mais ou menos normal. Quando a gente lava com looks luxo, por Deus do céu, é secar a pele e fica assim, ó. Parece que a gente usou aquela plástica natural da Heloisa Medina. Se der rezado muito forte, rasga a cara. Aí não para esse negócio aqui. Esse sabonete até que deixa mais ou menos a pele da gente. Bom, vamos fazer agora, Fubá, a nossa poção mágica que diz que arranca a espinha. E é facinho, vocês acreditam? Vocês que têm espinha, vocês estão sofrendo à toa. Primeiro de tudo, eu vou pegar uma canela. Uma canela não, uma canela em pó. Ó, vou colocar aqui. É uma colher de canela em pó. Essa aqui vocês deram pra mim no vídeo de abrir nas coisas também, Fubá. Você viu que chique, meu potinho? Não vá cheirar essa canela, Fubá. Porque se você cheirar, você sai espirrando que nem frango com um pigarro. Eu sei que vai dar vontade, não vocês, mas não cheirem. Ó aqui, ó. E vamos pôr no potinho aqui. Uma colher. Agora, a mulher disse que é pra pôr uma colher de mel. Eu vou colocar aqui meu mel de abelhas europeias, raríssimas e finíssimas, que só vem pro Brasil na época da abelha Fashion Week. Ai, não cai, meu Deus do céu. Falaram pra mim, disse que isso mel em pedra, por causa que o mel é de verdade, né? Eu já tava me sentindo enganado aqui. Pra mim, é uma coisa boa na vida da gente. Eu tenho medo da turma vender água com açúcar pra não me falar que é mel. Mas isso daqui vender pra mãe. Aliás, a mãe é patrocinadora oficial desse canal, né? E nós vamos misturar aqui, Fubá. Nosso mel de abelhas raríssimas, com a canela em pó. Se misturar, né? Já virou um coisão aqui. Ih, meu Deus. Pergunta se mistura? Era melhor ter jogado o mel antes aqui. Ai, Fubá, do céu. Ai, não misturou. Ó, já virou um angu. Peraí, eu vou jogar mais um pouco de mel aqui. Peraí. Ai, gente, não é que eu tô alterando a receita. Mas um pouquinho de mel não há de fazer mal pra ninguém, né? Se não, não mistura. Esses mel de abelhas europeias, eles não misturam com qualquer coisa. São abelhas finas, raríssimas e metidas. Que gostoso. Vamos dar uma mal misturada. Ah, agora parece que tá dando liga. Tô falando, era só falta de mel. E vou mexer bem, Fubá. Pronto, Fubá, misturou. Tá parecendo massinha de criança pobre. Ou seja, barro. Agora, a mulher falou que é pra deixar esse daqui de 10 a 15 segundos no micro-onda. Então eu vou levar lá no micro-onda, Fubá, e já vem. Espera aí. Pronto, já deixei lá, Fubá. Ó, ficou até mais líquido, ó. Virou uma água. A mulher disse que quem não tem micro-onda pode deixar um minuto no banho-maria. Que é a mesma coisa. Tem que esquentar. Porque daí é pra misturar o ingrediente com o outro. Pra matar uma bactéria, se tiver aqui. Matar uma formiga também, invasora, se tiver. Não, mentira. A formiga, ela não falou, não. Mas no meu caso, é perigoso ter formiga assim. É bom que já morre. Ó. Então ficou assim. A mulher disse uma coisa muito importante também. Veja se não tá quente na hora de passar. Porque você vai passar na cara agora. Se queimar, você vai dar um berro. Porque a sua vizinha vai achar que é uma cabrita que tá dentro da sua casa. Então tem que passar morninho. Vamos ver como que tá aqui. Gente, mas tem um cheiro de roi doce, negócio. Eu vou ter que experimentar. Espera aí. Ó. Ai, que coisa ruim, Fubá do céu. É que nem relacionamento. Começa doce, termina amargo. Ai, bom, vamos passar aqui, Fubá, do jeito que a mulher falou. Ela falou que é pra pegar com os dedos, porque daí é bom que você já vê se tá quente. E vai passando aqui, ó. Tudo na pele. Não é pra esfregar, Fubá. É pra ir depositando na pele, assim, ela falou. Ai, parece que a gente tá passando barro na cara. Ela falou que é pra passar bem nos lugares que mais tem espinha. Quem dá pra ser espinhenta é a cara inteira, né? Não tem lugar certo pra ter espinha. Eu tinha uma professora que ela tinha tanta espinha, gente, tanta espinha, que nós chamávamos ela de ralador. Ai, que pecado mesmo. O inimigo dava muito cravinho na beira da boca. Ai, você já arrancaram o cravinho da beira da boca? Não arde. Ai, dói, que ói, que parece que tá espremer na alma da gente. Na testa da espinha também, gente do céu. Dá, né? Vou passar. Mal não há de fazer. Nossa, mas parece que tá esquentando a minha cara. Passar na fonte, não sei se fonte tem espinha, mas vou passar na fonte também. Passar na cara inteira. Que vai que já promove uma hidratação na minha cara também. Hidratação nunca é demais, né, Fubá? Agora, eu já tive espinha. Não sei se vocês já tiveram, gente. Ou espinha dolorida. É dentro do nariz. Quem chama de espinha interna, né? Ou coisa pra doer. Daí eu já não sei se a gente pega um pouco com o dedo e enfia dentro do nariz. Acho que não pode fazer isso. As de dentro do nariz, você deixa, Fubá do céu. Ai, falou pra não esfregar, mas tá coçando. Já tô esfregando aqui. Ai, parece que passou bós cachorro na cara. Cândido, pai. Pior que eu não duvido, se a turma falar na internet que bós cachorro é bom, a gente passa. Escondido, mas passa. Mas tá queimando a minha cara, gente do céu. Imagina quem tem espinha, então? Chega pererecar a coisa. Pronto, passei, Fubá. Até que sobrou um pouquinho aqui, ó. Agora, a mulher diz. Diz que... Olha, eu já ia chupando o dedo. Olha como a gente tem lubriguento, né? Já não amarguei a boca já hoje pra crer de novo. Cândido, pai. É pra deixar meia hora na cara agora. Tome cuidado pra não juntar mosquito, não juntar varejeira, beronha na sua cara nessa hora. Então eu vou aproveitar pra lavar a minha louça ali, que tá uma caieira de louça. Não sei o que é que eu faço na minha vida. Daqui meia hora eu bordo, Fubá. Espera aí. Pronto, gente. Passou 30 minutos, mas tá queimando. Isso porque eu tenho a cara limpa. Imagina quem tem espinha. É só choro e ranger de dentes nessa hora. E tá coçando também, Fubá do céu. Mas há de ser uma coisa boa, porque diz que arranca as espinhas pela raiz, assim, ó. Que é de um dia pro outro pra ir secando tudo, sem ficar com a pele bonita. Ai, cai na minha boca, Senhor do céu. Tá um fel de amargo esse negócio por causa da canela. Agora, mulher, disse que era pra lavar a cara com água morna. Pra tirar suavemente e secar suavemente também. Então eu vou lá tirar, que tá pingando na boca. E já volta aqui, Fubá. Espera aí. Pronto, Fubá. Já lavei lá, só com água morna. E sequei assim suavemente com a toalha. Meu rosto tá um pimentão de vermelho. Assim, eu não posso dizer pra vocês, Fubá, se funcionou pra tirar espinha. Porque como eu falei de vocês, eu não tenho espinha. Mas como eu gosto de vocês, eu trouxe aqui pro canal pra ensinar a receita. Porque a mulher diz que tira. Então você faz na sua casa que ela diz que é louca de boa. Agora, no rosto, olha, eu vou falar a verdade pra você. Tá macio. Deve ser o mel. A canela, eu nunca tinha passado canela na cara, gente do céu. Arde um pouco, queima um pouco. Mas parece que tá uma coisa boa. Tá certo que eu tô com cara de quem tá com febre. Ainda mais com esse cabelo esgranhado. Se passar uma ambulância, me captura e leva na hora. Mas eu acho que daqui a pouco meu rosto já volta a cor normal. E a pele vai ficar boa também. Parece que deu uma hidratada, não parece? Bom, essa é a receita, Fubá. Faça na sua casa. É facinho. Com ingrediente fácil de arrumar. E tomara que a sua espinha vá embora. Porque ninguém merece ter espinha, não é mesmo? A pendita parece que vem justo do dia que você vai sair. Justo do dia que você vai numa festa. Justo do dia que você vai conhecer o crush do Tinder. Daí chega lá alguém pra sequestrar o rim, né? Mas até bom que não vá. Gente, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu espero que você tenha gostado dessa receita. Eu espero que você tenha os ingredientes na sua casa pra você fazer. E eu espero que você não tenha espinha. Mas se você tiver, faça na sua casa, Fubá do Céu. Faça que é perigoso dar certo. Eu acho que vai funcionar. Eu fiquei muito feliz de você estar assistindo até aqui junto comigo. Eu tô muito feliz que o canal tá crescendo. E tô mais feliz e agradecido do coração mesmo. Pra todo mundo que tá ajudando o canal a crescer. Você que tá caçando jeito pra vir pro canal, você é especial na minha vida. Você que só assiste, vamos, ó, trabalhar, boneco. A vida não é assim, não. Acorde pra cuspir. Aqui embaixo tem playlist e tá cheio de vídeo, ó. Tem um mais bonito que o outro. Tá certo, tem uns que é bagaceira. Mas a maioria é vídeo bom. Aqui do lado tem dois vídeos pra vocês. Assista um dos dois, Fubá do Céu. E sorria bastante, Fubá. Bem grandão, que já tá na metade da semana, tá vendo? Se não tiver dente, mostra o gomo da goiaba. Mas sorria, Fubá do Céu. Muito obrigado por me assistir até aqui. Tchau, até o próximo vídeo.